O ano de 2020 foi marcado através da pandemia do coronavírus, onde a quarentena começou em 4 de abril, mas muita coisa ainda aconteceu antes. Uma delas, o Carnaval, uma das maiores festas do Brasil e teve a Viradouro como campeã no Rio de Janeiro e pela primeira vez a escola de samba Águia de Ouro em São Paulo. O tradicional Carnaval de Rua também aconteceu em vários lugares de São Paulo e neste ano com um recorde de 644 blocos segundo a prefeitura. O Carnaval de Rua também aconteceu no interior paulista. Cidades como Arthur Nogueira e Corderópolis foram destaques na região de Campinas. A maior premiação do cinema também foi histórica neste ano. O Oscar 2020 consagrou Parasita, um filme sul-coreano com 4 estatuetas. Esta foi a primeira vez que uma produção que não é falada em língua inglesa venceu na categoria de melhor filme. Além disso, foi a primeira vez que uma produção da Coreia do Sul teve tanta visibilidade no prêmio. O mês de março também foi marcado por algo inédito na televisão brasileira. Com a recomendação de distanciamento social, a Globo interrompeu as gravações das novelas e anunciou que ia começar a reprisar tramas antigas em seus principais horários. As tramas que estavam no ar antes da pandemia foram substituídas pelas reprisas de Malhação, Viva Diferença, Novo Mundo, Totalmente Demais e Fina Estampa. Além disso, os programas de auditório tiveram que encontrar alternativas. O Se Joga saiu do ar e o Mais Você virou o quadro do encontro. Com as pessoas passando mais tempo em casa, o BBB20, que este ano misturou anônimos com celebridades, ganhou mais força e bombou tanto na televisão quanto na internet. Felipe Prior se destacou pela sua forma de jogar. Fora da casa, surgiram denúncias de estupro contra ele enquanto ele ainda estava confinado. Prior foi eliminado em um paredão memorável com Manu. A grande vencedora da edição foi a médica Thelma, que conquistou o público com a sua garra e história de superação. Em setembro, conhecemos os ganhadores do MTV Mial 2020. O evento foi comandado pelas amigas Bruna Marquezine e Manu Gavassi, e por conta da pandemia do coronavírus, não teve a presença da plateia. Entre os ganhadores, Anitta como artista musical, Hino de Karaokê em Casa, Supera de Marília Mendonça, Hino do Ano com Amor de Quê de Pabllo Vittar, Economial para Manu Gavassi, Live das Lives para Ivete Sangalo, entre outros. A noite ainda contou com diversos números musicais, entre eles a apresentação de Luan Santana com Agnes Nunes, A parceria de Tati Zaki, Pedro Sampaio e Polka, e o show do casal Luís Assonza e Vitão. Após o sucesso do BBB20, em setembro começou o reality show que parou o Brasil. A 12ª edição de A Fazenda também fez história e bombou de audiência tanto na televisão quanto nas redes sociais. Com muito fogo no feno, a atração contou com participações que movimentaram o jogo como Biel, Raíssa, Luísa Biel, Lide Lisboa e claro, Jujô Todinho. A temporada foi marcada por confusões, incluindo as que envolveram a produção do programa. Isso porque, após erros nas complicadas provas realizadas no Fazendão, a Record foi acusada de diversas vezes durante a temporada de manipulação. A grande ganhadora foi Jujô Todinho e levou um milhão e meio de reais na conta.